E o presidente do Supremo arquivou um mandado de segurança da Assembleia Legislativa de Goiás em favor do governador do Estado. Com o arquivamento, agora Marconi Perillo pode ser convocado para depor na CPI do Congresso que investiga a exploração de jogos ilegais em Goiás. O mandado de segurança pedia que o governador do Estado de Goiás não fosse mais investigado pela polícia. Também estaria liberado de comparecer e prestar depoimento na CPI que apura as operações Vegas e Monte Carlo onde foi denunciado o esquema de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito por meio de jogos ilegais. Marconi Perillo é acusado de envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira preso desde fevereiro, acusado de comandar o esquema do jogo do bicho no Estado. Perillo teve seu nome citado em ligações interceptadas pela Polícia Federal. Ele já compareceu na comissão para prestar esclarecimento sobre esse material. De acordo com a ação, o Congresso pode convocá-lo a qualquer momento para prestar novo depoimento. Mas a Assembleia Legislativa sustentou que ao investigar campo legislativo e administrativo que é de competência dos estados e municípios, o Congresso Nacional estaria violando a Constituição Federal. O ministro Ares Brito determinou o arquivamento do mandado de segurança porque considerou que a Assembleia não seria a parte jurídica competente para fazer esse pedido.